Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo dica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois jeitos super fáceis de a gente fazer porta-retratos para a casa das nossas bonecas Barbie olha quantos eu já fiz isso então todos eles têm modelos super diferentes e lindos olha esse aqui na frente que bonitinho modelo com essas florzinhas aqui na borda esse aqui gente ele não precisa de acetato para imitar vidro e ele é de um modelo bem legal muito legal gente aí aqui atrás dele gente ele é desse jeito diferenciar um pouco dos outros que são assim gente esse aqui é super fofinho aí tem esses pedacinhos de EVA para ser aqueles negocinhos que seguram o vidro para pôr a foto e esse aqui gente ele é o meu favorito ele é muito lindo olha que legal esse gente tem jeito de pôr qualquer fotinha que você quiser você pode trocar de fotinha olha só peguei essa aqui olha só você enfia lá olha que legal que fica gente fica muito legal eu gosto muito dele então pessoal os materiais que nós vamos precisar para fazer esses porta-retratos são você vai precisar de alguma fotinha aí da Barbie ou até de outra amiga dela ou um cachorrinho alguma coisa assim uma fotinha bonitinha dela você vai precisar de papelão você pode usar qualquer papelão que você quiser ok até de caixa de brinquedo pode usar como eu usei nesse aqui ó aqui atrás de brinquedo nesse aqui também ó esse cheio de lantejoulas eu usei de caixa de brinquedo então você pode variar com esse assunto ok e você escolhe se você quer decorar com o EVA se você quer decorar com outro tipo de papel pessoal vou mostrar para vocês esse modelo aqui super diferente ele é só assim atrás olha só ele é daquele modelo de metal é de metal aí você coloca as fotinhas que você quiser quantas você quiser uma duas três e coloca prega elas lá com os imãs olha que legal aí eu coloquei algumas miçanguinhas ficou muito legal gente e ele é um papel cartão só que de caixa de boneca tanto que eu nem precisei encapar só dobrei essa parte coloquei aqui coloquei um pouquinho de cola quente para não ficar tombando assim né aí olha só que legal que ficou eu tenho esse aqui é um modelo super lindo gente muito legal né aí para segurar o acetato que é o vidro eu coloquei em cada pontinha coloquei essa florzinha muito bonitinha muito bonitinha e ele gente é daquele papelão mais grosso que eu encapei com papel contate é muito legal né tem esse aqui também gente como eu já mostrei para vocês ele é meu favorito porque tem jeito de trocar quantas fotinhas você quiser o segredo dele gente é o seguinte para pregar o acetato gente eu peguei o papel contate e preguei ele nessa parte nessa e nessa aqui eu deixei abertinho para enfiar foto aí com o papel contate vai colar e aí vai dar para a gente encaixar a fotinha que a gente quiser ele é super legal muito chique tem esse aqui também gente eu achei ele muito bonitinho muito fofinho a moldura dele gente é de EVA aí aqui em cima colocou um pedaço de EVA com ondinhas ficou muito fofinho olha que legal e é de papelão olha só aqui é de papelão mais grosso também encapado com papel contate muito legal né esse aqui gente é um modelo super fashion porque tem esse papelzinho aqui gente que ele é de ondinha aqui ó ele é de ondinha assim rosinha bem bonitinho aí eu peguei coloquei o acetato e a foto embaixo e aqui eu coloquei esse pedacinho desse papel com essa estampinha ficou muito legal gente esses dois já tem um modelo mais parecido com esses pedacinhos aqui do material utilizado esse aqui também é uma cartolina mais forte que também tem ondinhas aqui ó tem ondinhas aí peguei é de uma embalagem de perfume bem bonita aí eu peguei o mesmo pedacinho e coloquei isso aqui só nessas duas pontinhas para segurar o vidro onde põe a foto aí esses dois aqui eles ficaram muito fofinhos gente e por fim este aqui ele é o mais simplesinho mas ele é muito bonitinho a moldura dele gente é de EVA também aí aqui nas laterais eu dei um piquezinho assim para ficar bem estiloso e olha a foto que legal agora gente eu vou fazer algum eu vou fazer um desse estilo diferente aqui e um do normal tá bom para vocês verem então pessoal eu vou fazer agora um desse modelo diferente que é de metal com zimas então para ele eu peguei um papel de caixa de brinquedo esse é um pouquinho mais grossinho que o outro a gente pega ele já tem esse desenho e dobra um pedaço bom assim para trás de modo que ele fique em pézinho assim aí a gente vai pega as fotinhas que a gente escolheu quantas você quiser eu escolhi essas duas e esse ingresso de show que eu mesma fiz e eu vou colar eles aqui com as miçanguinhas que eu escolhi para ser assim então gente ele ficou assim eu colei as fotinhas e colei as miçanguinhas ficou desse jeito ficou muito legal aí olha só se você quiser você pode deixar a fotinha passando para fora fica bem chique é que atrás gente eu vi que precisava um pinguinho de cola para não ficar tombando aí eu coloquei segurei um pouquinho e olha só como ficou desse jeito ok olha que lindinho agora gente eu vou mostrar para vocês um jeito de fazer desses normais assim ok bom eu peguei um pedaço de um pedaço de papel cartão ele era desse jeito assim dessa cor aí eu coloquei um pedaço de cartolina bem legal em cima já colei aí eu peguei um pedacinho de acetato e a fotinha que eu escolhi aí gente eu vou pegar ou cola na minha fotinha aqui vou colar aqui nesse pedaço assim e vou colar o acetato em cima aí você põe só uma gotinha aqui lembrando gente você pode usar qualquer cola que você quiser só estou usando essa cola mesmo para ser mais rápido aí você segurou um pouquinho assim aí ó você está quase pronto aí se você quiser uma moldura ou até aqueles pedacinhos que seguram o vidro você pode colocar no caso eu vou colocar aqui desse lado eu coloquei essa florzinha aqui do outro lado agora gente só falta que vai fazer o porta-retrato ficar em pé aí gente eu peguei um pedacinho mesmo assim dobrei ele no meio assim não precisa ser muito grande não viu aí para colar gente a gente pega só faz dois risquinhos assim com a cola que você estiver usando e coloca assim e prontinho seu porta-retrato já vai estar pronto olha que lindo gente eu gostei muito e vocês? agora eu vou mandar beijinho para algumas pessoas primeiro eu vou dar uma dica para vocês a dica de ir visitar um canal super legal que é o canal Mundo dos Brinquedos um beijão para o canal Mundo dos Brinquedos e vão lá no canal é muito legal vão lá dá uma força para nossa coleguinha acho que ela vai adorar vamos aos beijinhos Raissa Lopes um beijo Aline Ariadner Alves um beijo Natalia Santos um beijão um beijo para o canal Diário da Tamiris um beijo gigantesco um beijo para Laura um beijo para Sabrina Sena um beijo e um beijo para Maria Oliveira um beijão no seu coração um beijão gigantesco que Deus abençoe todos vocês então pessoal foi isso eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou deixe seu gostei se inscreva no canal se você ainda não for inscrito um beijão para todo mundo tchau e até o próximo vídeo nossa como eles são lindos a Barbie estava linda nessa foto tchau